Deixa ir embora junto com a corredeira Salve, salve moçada Pessoal Vim fazer uma pescaria nova Que eu nunca fiz na minha vida Que é pescaria Em corredeiras Pescando Peixe cachorro, pirandirá Cachorra larga Peixe que tem vários nomes Peixe vampiro, por causa dos dentão grande E hoje Eu vim com a moçada aí Que já tem experiência, que já pratica Essa pesca já tem algum tempo Nosso venezuelano Miranda Pedrão E o Paulão que a gente ficou ensaiando aí Namorando um tempão pra pescar junto Agora vai sair a pescaria E ó, o lugar é bonito Escorredeira do bem querer Aqui no Rio Branco É onde divide o Rio Branco em duas partes Entre o Alto Rio Branco E a região do Baixo Rio Branco Então, bora organizar a traia A gente vai precisar atravessar Ir pra uma ilha E aí Vamos organizar as coisas Pra gente começar a nossa pescaria Bora com a gente Partiu É moçada Vamos nessa, hein Já com a aventura Já descer a primeira corredeira Bora, bora Bora, bora Bora, bora Aí moçada Já chegamos aqui Numa ilha de pedra Tamo com a traia aqui montada Escona grande Vara invocada 25 libras E vamos atrás dos brutons Diz que agora o negócio é sair andando Nessas pedras aqui Arremessando aí Até encontrar o bruto Então Bora lá Achar esse monstro Entendi Entendi Começou a pescaria E aí 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 Entrou 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 papai Que bruto Que bruto Que linda Eita Estilo novo De pescaria Nunca tinha feito Pesquei 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 já em corredeira Mas Saí de casa Pra vir fazer Essa pescaria Mesmo Eu nunca tinha saído Ó Ó Que coisa linda É bruta É bruta Ainda mais na corredeira Tá Pega só no anzol Olha aí Que coisa linda Eita Tá fisgada Só em um Num dos anzol Da garotinha Tá garotinha Tô querendo te pranchar Nessa Pedra quente Que boia Olha aí A garotona Coisa linda Gente Ó Que show Que show Só esperar um parceiro Vim ali Pra tirar uma fotona Top pra nós Que show Que peixe Pessoal Primeira vez Fazendo esse estilo Esse estilo De pescaria A convite Do meu amigo Pedro Justen E ó Primeira saiu já Deixar ela descansar bem É um peixe Que É um peixe Que cansa Com facilidade Então Deixar ela Pra oxigenar bem Pra gente Poder soltar Consegue embora Vai embora Tchau Obrigado Show Valeu moçada Tamo junto Bora Continuar Que a pescaria Tá só começando Tchau 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 Vamos lá. 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 Deixa ir embora junto com a corredeira, que se for brigar na corredeira... Vem cá, garota. Ah, faz do céu. Sai da pedra. E aí... E aí... Pode pegar, pode pegar. Cuidado sem usar o solto aí. Olha aí. Vai, tá? Vai, tá? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Olha... Olha esse paraíso aí. Aquela pedra ali de trás, o nome dela é Pedra do Pirandirá. E aí... 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 Caminhadinha no meio das pedras No meio do mato, valeu a pena, viu? Êêê, pessoal Dá uma aproveitada da água também, viu? Porque você tá doido Que lugar, velho Venezuelano perdeu um peixe Tá xingando Olha ele lá, ó Falou um palavrão E espanhol aí Em venezuelanei, sei lá Que lugar, velho Que paraíso Pena que não dá pra vir de caiaque Porque aqui é descer e parar em Manaus Aí tá valendo Cê tá doido, é bom demais Que vara é essa aí, Miranda? É Lumis, hoje, ano depois de parar a bichona Cuidado, Pedro É Lumis, intenso 17 libras no Spirandirá Chama É, pior que ele vai pegar aquela outra corredeira Aí não traz mais não Miranda, tem que vir Tem que dar um jeito de trazer pra cá Soltou graças a Deus Soltou graças a Deus Caraca, velho A gente pegou meio, meio da água do rio A gente sentiu a linha lá que passa Tá aqui Já foi É, sobe pra cá logo Caraca, calaca, calaca Capou? Caraca, calaca, calaca Caraca, calaca as cap As for As Calaca As 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 Pescaria aqui nas corredeiras Quisca de meia água grande Sai da pedra, garoto E aí garoto, mano, a bruta Mano, vai na linha Valeu, garoto Cuidado desses anzol Vou aí Você tirou umas fotos pra mim aqui É só apertar e pôr o dedo em cima da câmera e apertar pra cima Aí galera, mais uma pra conta Ainda não acertei a grandona não Mas pescaria não acabou Os meninos já acertaram Mas vale a pena demais Cê tá duro de pescaria diferente Peixe é top demais Vamos fazer a soltura dele agora Tchau 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 no bichichete da HKD Luris segura, segura pulou lá no meio da corredeira vou travar, vou travar o anzol não é pra abrir não que é o Thorlock